Música Paulistas, para o seu instante Nos seus quatro séculos, antes de tua terra sem fronteiras O teu São Paulo, traz bandeiras Deixe atrás o presente, olha o passado A frente vem com Martim Alfonso, a São Vicente Música Calca a céu do mar, além lá no alto Bate nas folhas, protegadamente Na sua rede, veja no planalto Espreita entre a folhagem de emeralda Veja a cruz da estrela da grinalda Agora escuta Ai vem, moeiro, cascalho, portas de nove léguas João Ramalho Serra acima dos baixos da Mestinga Vem subindo a roupeda De redobriga e de Anchieta Contempla os cantos Depirante linda Este é o colégio Adiante está o sertão Vai e segue a entrada Enfrenta, avança e veste Norte, sul, é soeste Em bandeira ou moção Toma os índios bravios Rompe a selva Abre minas Para rios No leito da jazinda Coda pedraria Adolescida Retorce os nossos índios E tira O ouro Dos seus esconderijos Bateia Escorre a canga Lá pra preta polvoa Depois volta a garoa E adivinha Atravessa a cortina Na sardinha Intentada de miçanga A sagrada colina Ao grito do Ipiranga Entra, abri agora os véus Do capesão Senhor dos horizontes Verás fluir por planos Vários, fontes e nasceres Se nos faz a manha Tierra Direção dos下